e agora eu vou fazer caminhada e vou mostrar um pouco do trajeto para vocês tá vamos lá porque agora eu estou ficando gente eu vou postar no canal também a receita dessa paçoca aqui ó é muito gostosa muito nutritivo uma delícia é uma paçoca de gigilinho que é super saudável e muito gostosa se você tiver gigilinho na sua casa eu super recomendo faça essa receita e vamos para a caminhada comigo manga manga super maravilhosas que eu não mostrei para vocês eu vou fazer tudo esse trajeto Olha, gente, o que eu achei aqui. Deixa eu ver se foca. Essas frutinhas tem gente que come ela. Deusão. Ela tem um gostinho de coisa do mato. Mas é comestível, eu achei aqui na beira da estrada. Tem um tantão delas aqui, mas... E os passarinhos adoram ela. O que eu achei que eu vou mostrar agora uma. Ai, socorro. Isso aqui é uma delícia, esse carro. É meio azedinho e maravilhoso. O problema é que ele tem alguns espinhos, mas dá pra arrancar. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que ele é por dentro. Maravilhoso. Olha o tanto que tem aqui. Recheado. Maravilhoso. 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 Obrigado.